Olá, tudo bem com vocês? Comigo que está tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um biscoito de porvilho com fubá. Receita prática e super fácil, viu? Aqui eu vou estar utilizando uma xícara que já está aqui medida, uma xícara de porvilho. Esse meu porvilho é porvilho doce, tá? E meia xícara de fubá. Vou estar usando um ovo. Aqui no fundo, deixa eu pegar, tirar aqui, ó. Já está fervendo, ó. 160 ml de óleo e uma xícara de água. A gente está escaldando, tá? Deixa ferver bem. E vou colocar sal a gosto. Vamos misturar, vamos dar uma escaldada. Colocando devagarinho, viu, gente, ó. Aqui a gente já vai estar acrescentando sal. Esqueci de colocar, ó. Uma colherinha de sopa, ó. É o suficiente, tá? Se vocês quiserem, pode estar colocando mais ou menos. E deixa aí nos comentários se vocês já fizeram esse biscoito, essa maravilha de biscoito. Rapidinho vocês fazem esse biscoitinho, viu? Ficou uma delícia. Pro lanchinho da tarde, cai muito bem, tá? Gente, eu amassei ela, deixei ela esfriar, ó. Ó, está desgrudando da mão. Agora a gente vai estar colocando o ovo. Deixa eu pegar um garfo aqui. Vou dar uma batidinha no ovo. Ó. E vamos estar mexendo até... Gente, o ponto dela é esse aqui, viu, da massa, ó. Aí agora a gente pôs um pouquinho de óleo aqui. Vamos estar passando aqui na mão. Ó. Vou fazer assim, ó. Tá? Vocês podem estar fazendo a bolinha, vocês podem estar fazendo o compridinho. Fica a gosto de cada um. Esse bolinho fica uma delícia, tá, gente? Ó. Fica molinho assim mesmo, ó. Mas dá pra enrolar tranquilo e você esconde um pouquinho de óleo na mão. Pouca coisa, viu? Só pra não deixar grudar, ó. Tá? Eu vou fazer com todos, vou levar ao forno. Quando todos estiverem prontos, eu volto. Então, até já. Ficou pronto, gente. Olha que maravilha, ó. Deu bastante, ó. Agora aqui a gente vai estar provando um pedacinho, ó. Olha. Crocante por fora e macio por dentro, ó. Ó. Muito bom. Biscoito de porvilho com fubá. Fica muito bom. Super recomendo, viu? Só faltou um cafezinho. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. E o meu muito obrigado a todos, tá, gente? Fiquem todos em paz. Até o próximo. Tchau. Tchau.